Música Visitando a pousada Recanto do Prado, viemos encontrar o empresário Marcos Pego de Oliveira, ele que aposta no turismo dessa região, e vai nos contar a sua história, já que ele implantou aqui uma grande pousada e com vistas ao futuro de Prado. Ele é um empresário futurístico. A gente poderia dizer isso, né Marcos? Porque você acredita realmente que Prado vai cada vez mais aparecer no cenário nacional em termos de turismo, de beleza e investimento, né? Não, sim, acredito muito. Porque a indústria do turismo hoje, ela desponta como a principal indústria do futuro, do presente e do futuro. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas notadamente no Brasil, inclusive com a proximidade da Copa e da Olimpíada, isso vai destacar o Brasil para o turismo também internacional. Então, para mim, é uma grande oportunidade estar empresariando a indústria do turismo em Prado, que é um lugar paradisíaco, com 84 quilômetros de praia. E onde você passou a sua adolescência, tem uma história. O Marcos tem uma história com o Prado. Sim, sim. Ainda criança, no início da adolescência, meus pais vieram para o Prado e construíram as primeiras casas naquela época ainda de veraneio. Hoje, o antigo veranista no Brasil se tornou turista. E para a gente é uma satisfação muito grande ver o desenvolvimento da nossa sociedade e ver como que o brasileiro hoje faz questão de buscar os encantos que o Brasil tem e de forma já bastante madura, buscando empresas que consigam fazer todo o conjunto de receptivo, envolvendo, muitas vezes, aéreo, traslado, hospedagem, alimentação e passeios. Que é o caso da pousada Recanto do Prado. Sim, a pousada Recanto do Prado foi projetada em especial para as famílias, pais e filhos, que com uma área muito grande e bem segura, tem muita tranquilidade para deixar as suas crianças e seus adolescentes bem à vontade. Conjugado com isso, existe toda a estrutura de eventos. Com muita tranquilidade, é possível organizar casamentos, aniversários e eventos sociais locais e mesmo de pessoas que vêm de outras regiões do Brasil. E, inclusive, o próprio buffet pode ser do hotel. Sim, com certeza. A estrutura aqui é fantástica. Aliás, hoje nós degustamos o Badejo Baiano, a mineirinha, que é um prato fantástico. E sabemos do valor que se dá aqui a uma boa gastronomia e esse cuidado que você tem. Aliás, você me explicou isso até por quê. Sim, porque o hotel, a pousada, na verdade, é a casa da pessoa. Quando a gente projetou esse hotel, a gente se inspirou na nossa própria família. Nós gostaríamos de trazer as nossas crianças, nossos adolescentes e ficarmos aqui com toda a segurança e infraestrutura como se fosse a nossa própria casa. Então, existe um cuidado todo especial com a alimentação. Pois, no verão de prado, é muito importante que a alimentação seja suave, na medida certa. Equilibrada. É, equilibrada, para que as pessoas se sintam muito bem. Até porque os exageros gastronômicos podem se cometer num restaurante vez por outra, mas no verão, no dia a dia, não é possível. Pois, eu quero parabenizá-lo e é muito importante que Prado tenha um empresário que tem vistas para o futuro e que acredita em Prado e dessa maneira correta. Porque o que se faz corretamente, com certeza, se obtém frutos muito mais adequados no futuro. Então, é importante que Prado vai, proximamente, dentro de uns dois anos, eu acredito, já tenhamos aí o Aeroporto Internacional de Caravelas. E a praia mais bem infraestruturada em questão de hotelaria e gastronomia é Prado. E isso vai dar continuidade, com certeza. O que não é possível com outras cidades praianas que não têm essa infraestrutura. Até que se faça, claro que isso pode ocorrer, mas ao longo do tempo. Sim, com certeza. A abertura do Aeroporto de Caravelas vai trazer um impacto muito positivo na indústria do turismo aqui no sul da Bahia, pois vai facilitar e trazer um conforto muito grande para os nossos clientes. Então, agora vamos convidar o Leste Mineiro para vir conhecer Prado, as maravilhas de Prado e a pousada Recanto do Prado, que oferece essa infraestrutura da qual conversamos e que é muito importante que o turista saiba disso. Sim, Tessia, eu agradeço muito a entrevista e eu gostaria de convidar as famílias mineiras para estarem aqui com a gente na Recanto do Prado, na região de Prado, pois aqui é a nossa casa. Venham e se sintam felizes aqui com toda essa maravilha dos nossos 84 quilômetros de praia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho